Música Fala galera da Elysium Guys, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam assistindo agora. Tudo bom com vocês? Bom pra quem não sabe o que não conhece, eu sou o NAB do KN85, hoje trazendo para vocês mais um episódio da saga de Yu-Gi-Oh! The Itamol Blue Soul para Game Boy Advance. Antes de mais nada, tradicionalmente desceremos aqui até a aba Calendar, onde chegamos no dia 25 de novembro, beleza? Passamos por três eventos adversos, por uma Weekly Yu-Gi-Oh! Magazine e uma Weekly Duel. Beleza então, tudo especificado, sairemos para a aba Record e confirmaremos os últimos resultados. Vitórias aqui no level 3, para poder igualar todo mundo 13 vezes, uma vitória contra o Umbra e Lumis aqui, para chegar a 22 vitórias. E venci mais uma vez, se não me engano, foi o Shadi, eu não me lembro mesmo, porque faz uma semana que eu não jogo esse game. E também, até agora, não perdemos nenhum duelo, nem empatamos, fora que hoje ainda vou abrir o terceiro personagem do level 5, pessoal. Então, atenção geral, porque a final vai começar. Primeiramente aqui, na aba do Deck Edition. Enquanto eu mostro para vocês como ficou o número do deck depois de todos esses duelos, vou especificar rapidamente sobre a parte passada, beleza? Para quem não se lembra, então, na parte passada, fizemos aí o duelo contra o Arkana. Um não, né? Na verdade, foram dois que foram computados com uma vitória e ganhamos a carta de ingresso chamada de A Glória da Mão do Rei. Porém, hoje será um dia diferente, dia da final desse torneio, mal posso esperar para terminar. Torneio esse que vocês acompanharam nas últimas semanas, beleza? Vamos aqui, então, na aba de campanha, para a gente poder ver os premícios. Calculando rapidamente para refrescar a memória de vocês. Na primeira semana, foi duelista do level 1. Na segunda, foi duelista do level 2. Na terceira, foi um duelista do level 3. E hoje, que é a final, você enfrentará um duelista aleatório do level 4, beleza? No meu caso, foi o Seto Kaiba. Então, vamos ter um duelo de peso. Eu contra o Seto Kaiba, na final do torneio da Neckland Championship. Pelo menos uma final digna, né? Vamos ver. Vem aqui e se embora lá para o nosso duelo de hoje. O primeiro dos dois. No caso. Lembrando que sempre é uma melhor de dois. Então, vamos iniciar o duelo. Deixa eu só puxar minha carta aqui. E vou mostrar para vocês, calmamente, as cartas que temos na mão do paludal de hoje. Da esquerda para a direita. Então, temos aqui o Mechanical Chaser. Temos também a Cova Armadilha. Outra Cova Armadilha. Nossa Senhora. Rei Caveira. Larginho. Genemístico da Lâmpada. E por último ela, a Caridade Graciosa. Essa que você está ativando nesse momento, para fazer o seu poderoso efeito especial de puxar cartas. Para quem não se lembra aí, né? Depois de tantos duels, ela puxa três cartas de um baralho. E você tem que descartar duas na sequência. Vamos ver o que eu puxei aqui. Next Kill. Brincadeira. Vou estar descartando. Deixa eu ver. É. Vai a... É. Vai as Next Kill mesmo para fora. E vou estar descartando... Não tem opção de recadeir. Desculpe. Manda o recadeiro para fora. As cartas que eu puxei ficando na minha mão foram Força Espelho. E essa. Troca de Corações. Se vocês perceberam, teve uma carta das qual eu puxei. E eu já joguei para fora. Que foi essa daqui. Foi a Next Kill. Não vai me servir muito para esse duelo agora. Vamos lá. Primeiramente eu vou estar colocando três cartas viradas para baixo. No campo de batalha. E vou estar jogando aqui com ele. Mechanical Chaser na posição de ataque. Vamos ver o que eu vou fazer. Vou passar para ver dele. Geralmente tem que se atrapalhar na primeira jogada. Vamos lá. Peguei um duelista bem tranquilo para a fase final. Olha lá. Nossa. Não acredito que eu vou fazer essa jogada. Ah, velho. Já era. Vai colocar o efeito especial do Cyberstein. Vai colocar o Granum Supremo. E me driblou. Porque a Cova Armadilha ficou anulada nessa jogada. É. Mas o que ele vai tomar de sobra depois? Se ele atacar, está frito. Eu sabia que ele ia atacar. Fez o que eu queria. Agora eu finalmente posso ativar a minha armadilha. A Força Espelho. Se lascou, meu velho. Perdeu os dois monstros. Além de 5 mil pontos de vida à toa. Pois bem. Passou para a segunda fase dele, né? Encerrou o turno. Minha vez de novo. Então vamos ver o que eu vou puxar aqui. Boa. A carta que eu posso fazer é um teste. Puxei o pote da ganância. Mas eu não preciso puxar duas cartas sem colocar o monstro. Primeiramente, para testar. Ativar essa carta mágica aqui. Que agora a gente vai poder finalmente... Ai, está vendo? Sabia. Ele teria uma carta mágica para evitar. E agora que eu sei que eu estou com o campo livre, pessoal. Não preciso fazer absolutamente mais nada. Só colocar mais um monstro e atacar que acabou o duelo. Então rapidinho assim, né? Pois é. Rapidinho. Vou colocar aqui então ele. O Lajin e o Genemy Chico da Lâmpada na posição de ataque. E na terceira rodada de jogo, exterminar de uma vez por todas com o Kaiba. Fase de batalha. Atacando então primeiramente com o Mechanical Chaser para tirar os primeiros 1850 pontos da rodada. Menos 1850. E depois atacando com ele. O Lajin e o Genemy Chico da Lâmpada. Tirando os outros 1800. E acabando de vez com o Santo Kaiba no primeiro duelo. 1800 pontos a menos. Zero. Vitória. No primeiro duelo do dia. Bom, agora você vai ter a oportunidade de poder trocar, né? Aquele duelo de intervalinho. Você tem como trocar no seu side deck. Deixa eu ver. Eu estou pensando em trocar alguma coisa dessa vez. Só que... Ah, não. Quer saber? Deixa. Deixa eu falar. Eu vou passar o segundo duelo em branco. Então vamos lá. Vamos chegar ao segundo duelo do dia. Quem sabe seja o último do torneio. Hora do chinelo. Primeiramente então vamos fazer tragues. É o nome que vamos fazer em todos os nossos duelos. Observar as cartas que temos na mão. Da esquerda para a direita. Então, primeiramente temos aqui a barreira de ilusão. Temos também aqui a troca de coração. Sangam. Temos também a maga da fé que faz tempo que não vem. Braço esquerdo desordia. E por último temos ela de novo. A caridade graciosa aqui na minha mão. Vou estar ativando também nesse momento. Não preciso especificar o efeito dela. Já fiz agora há pouco. Não demorou muito. Mudar ou não cabe. Então vamos lá. Puxar três cartas e descartar duas. Deixa eu ver. Espada de ilusão de velhador não vai ser necessário. E... Deixa eu ver. É... Acho que eu posso tirar... Caramba, é muita carta boa na mão. Eu vou tirar a maga da fé mesmo. Não tem como agora. Cartas que vieram aqui foram... O braço direito do exordio, o segundo pedacinho que eu tenho. E também Neo, espada aqui embaixo, para a festa. As cartas do cemitério foram... A própria espada da luz reveladora que eu acabei de puxar, que eu descartei. Vamos lá. Eu vou estar colocando aqui então a barreira de ilusão na defesa. Passando para a verde ele diretamente. Vamos ver o que ele vai fazer nessa jogada. Se eu conseguir completar exordio, eu não preciso tirar nenhum ponto. Vamos lá. Final de fase. Vou tomar um monstro de defesa e uma carta virada para baixo. Minha vez de novo aqui. É... Tem uma carta legal aí, que foi o Sangam. Vai servir muito para a questão do exordio agora. Vou estar colocando um deles até na posição de defesa e passando para a verde ele de novo. Quando, meu querido, você vai ficar na defesa? Esse duelo não vai ser necessário com o que eu ataque, pessoal. Ele já vai ganhar o duelo para mim. Olha lá. Já vê eles? Roshinig. Ganhar 500 pontos. Os monstros que foram na categoria luz. Né? E tirar 400 do ataque daqueles que foram na categoria trevas. Então, lá se vai o meu Sangam. Mas beleza. Fez o efeito especial dele. Agora eu vou poder finalmente pegar um monstro de 1.500 pontos ou menor do deck adicionar para a mão. Né? Em termos de ataque, isso. Então vamos lá. Vou pegar aqui a perna esquerda do exordio. Terceiro pedacinho já na mão. Faltam dois. Vamos ver se ele vai desconfiar durante a técnica. Colocou uma carta virada para baixo. Minha vez de novo. Boa! E uma carta de ataque mais eficaz. Foi o larginho genemístico da lâmpada. Poderia colocar uma posição de ataque, mas não vou esperar. Vou colocar outro Sangam na posição de defesa. E ativar aqui a troca de coração para ver que carta que ele colocou virada para baixo. E gastar também, né? Com a cara dele. Porque essa troca de coração eu estou usando da forma errada propositalmente. Sabia. Shane de novo. Tirando com o MacGamer. Segundo do lado, com o circuitivo que ele consegue tirar minha troca de corações com uma carta da Magrida. Isso jamais aconteceu em toda a minha campanha. Nem mesmo nos duelos em reserva. Beleza. Passar para a velha aqui de novo. Não tem mais o que fazer na jogada. Esperar. Vamos ver o que ele vai aprontar dessa vez. Ah não, velho. Peixe cega da floresta negra. Fala de batalha. Vai destruir o Sangam porque só tem 600 de defesa. É brincadeira, mano. Faz mais cagado o computador que não tem noção. Beleza. Lasse foi o meu Sangam, mas ainda assim o efeito especial. Deve ser o dedo ativado de novo. Pegar outro monstro com 1500 pontos de ataque menor do deck. E adicionar para a mão. Vamos lá. Pegar a cabeça do Exogia aqui. Para adicionar para a mão. Beleza. Minha vez de novo. Conexão das cartas me abandonem. Boa! Puxei a feiticeira da floresta negra. Sabe o que significa? Que eu acabei criando o duelo. Primeiro. Eu colocaria a feiticeira na posição de ataque. Ela ficaria com 700 pontos apenas. Entrarei na fase de batalha. Atacarei. Não o Roshinigen. Mas a própria feiticeira que ele também colocou em campo. Que ela também tem 700 pontos de ataque. 700 menos 700. Igual a nada. Beleza. E agora. O efeito especial foi ativado por dois lados. Primeiro será. A feiticeira dele que fará o efeito. Porque foi a minha que iniciou o ataque. Então. Ele vai puxar o Voss Rider dele para a mão. Como sempre ele faz. E. De meu lado. Terei como puxar mais uma peça do Exogia. Pessoal. E agora. Falta só pegar essa peça. Que é o pé direito. Adicionar ele para a mão. E vamos lá. Exogia. Ombro de cara. E vitória. Venci com Exogia na final do torneio. Beleza. Não pude ter fechado com o melhor desempenho. Chave de ouro. Vitória em cima do Seto Kaiba. 2x0. E eu sou o grande campeão do Neckland Championship. Posso não ter ganho o torneio de Marvel vs. Kappa. Mas pelo menos eu ganho esse torneio aqui. E beleza gente. Nosso prêmio será. Além dos aplausos. Ganharemos o símbolo de nossa vitória. 5 cartas novas. É. Ganhei aqui as cartas que foram. Kunai concorrente. Leque de Goblin. Né. O Goblin Fan. Durnamist. The Dark Week. Legal essa carta. Cyber Escudo. E também o Armador de Gliceto com Canhão de Laser. É bacana essa carta também. 3 cartas de equipamento. Uma carta magia e tal. Beleza gente. Vamos dar aqui uma olhada no menu principal do jogo. Na aba Canada. Chegamos aqui no dia 26 de novembro. Vindo aqui agora na aba de Record. Chegamos aqui a 22ª vitória em cima do Kappa. Agora por enquanto não perdi nenhum duelo aqui no jogo né. E conseguir também abrir o personagem. O terceiro na verdade né. Do level 5 do jogo. Beleza. Isso fica tudo sobre ele pra vocês. Na aba do Deck Dit aqui. Vou mostrar a carta que chegou. Não a mais importante logicamente. Mas a que eu achei mais interessante. E perfeita pra qualquer tipo de estratégia. Que é essa daqui. É a carta do Namiz. Dark Week. Essa aqui eu posso chamar de o Lajin. Da categoria Luz. Porque seus pontos de ataque e defesa são semelhantes. Com exceção da própria defesa. Que é 50 pontos maior né. É perfeita pra qualquer tipo de deck. Sendo específico. Da mesma categoria ou não. Tá. É uma carta de ofensividade vasta. Podendo ser utilizada diretamente em campo. Vindo aqui agora na aba campanha pessoal. Vamos. Além de confirmar o último resultado. Que a gente fez agora a pouco. Full dola contra o Kappa. 22 a 0. Também vemos aí. A oportunidade de vermos um pouco mais. Sobre esse personagem que chegou agora. Que foi o Simon. Do level 5 do jogo. Ele vai ser importantíssimo por uma série de fatores. Porque a partir dele. Que a gente faz bloquear o último personagem. Que por enquanto. Não está presente. Está trancafiado. Vamos ver se eu consigo. Tirar perto ali. É esse daqui. E iremos ver quem será ele. Beleza. Mas na próxima. Somente no próximo episódio. Beleza pessoal. É isso que eu queria estar mostrando pra vocês. Espero que isso tudo tenha ajudado. Se gostou do vídeo. Que quiser deixar o seu gostei. Favoritar. Favoritar. Também da mesma forma. Porque afinal de contas. Sua opinião. É o mais importante. Para a evolução do canal. Caso tenha gostado. Se quiser ou puder. Por favor. Inscreva-se. Porque suja bastante a gente. Ok? Outra coisa aí também. É. A página da IG no Facebook. Está na descrição do vídeo. Para você estar seguindo. Curtindo. E interagindo um pouco mais. Com os canais pessoais. Cada um. É isso. Grande abraço. A todos vocês. Valeu. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.